O dia-a-dia de um estudante universitário com Michel Quirino A análise do discurso é uma prática de uma... Fernando, que é? Você tá entendendo o assunto? Tô querendo, mas você tá me atrapalhando Nossa, que grosseria, hein? Na hora de me impedir caneta empestada, tu fica aí todo mansinho pro meu lado Me deixa quieto Ai, eu tô decepcionado contigo, eu... O professor vai notar, para de falar comigo, Adeudo Olha, não fala mais comigo não, hein? Nunca Marcela, você é que é, Adeudo? Tu tá entendendo o assunto, Marcela? Tô, por quê? Eu não tô entendendo nada, isso é pra prova? Claro que é, Adeudo, tudo que o professor passa, ele dá na prova Rapaz, eu não tô entendendo é nada, viu? Peraí que eu posso te ajudar Valeu, Marcela, você é... Professor, o Adeudo não tá entendendo o assunto, não Que isso, gente? Mas, Marcela... O que é que você não tá entendendo, Adeudo? Professor, é a Marcela que quer me prejudicar, tu tá evitando coisa pra cima de mim, é, menina? Que isso, Adeudo? Para que tá feio, fala tua dúvida Eu não tenho dúvidas, não, menina Mentira! O que é isso, gente? Professor, ele tava perguntando pra mim se eu estava entendendo o assunto Claro, Fernando, tava preocupado com essa tua cara de cachorro espancada olhando pro professor o tempo todo Eu queria tirar tuas dúvidas, caso tivesse Adeudo, olha o respeito Tá, desculpa Diga qual é a sua dúvida, fica à vontade Professor, fica tranquilo Professor, o senhor é 10 explicando, tô absorvendo tudo, tudo, tudo Então eu vou continuar a aula Certinho Como eu estava dizendo, o discurso pode ser avaliado de... Mateus Psss, Mateus, me desça quieto Ettmiss, me desça quieto Harry, tem amigos dessa sala, no Não tem um mesmo Fábio 2 0 3 5 4 5 5 5 Tchau.